Eita, corre aqui, minha filha, depressa. O que foi, vó? Meu pivô caiu no meio dessa roupa toda e... Caiu onde esse dente, vó? Qual que é a boca? Me procura. Oi, vocês precisam de ajuda? O brinco dela caiu aqui, a gente não tá achando. Tadinha. Não, não se preocupa, tá bom? A gente vai achar, não tem problema nenhum. Meu Deus, o que é isso aqui? É um dente! Ai, meu Deus, corre! Ai, corre! Meu Deus do céu! Estou longe da cabeça! Eita, caraca! Olha aí, velho! Gostei, gostei. Gostou, Padinha, dos aparelhos? Só se for os aparelhos de ar-condicionado. Bora malhar, macho, preguiça, cara. Não sou de academia não, Cleice. Por quê, mano? Porque ele esforça a barra. Ah, você é besta, bora malhar, bora! Boa! Isso aí! Poxa esse doido! Fala, meu Deus do céu! O que é isso aí, Vadinho? O que é isso aí, Vadinho? O que é isso aí, Vadinho? É o quê, velho? O que é isso? Oxi! Eu tô abandecendo o instrutor. Não era pra tu tá malhando, não, cara? Ele pediu pra eu repetir três séries. Eu tô na metade da primeira. Oh, meu Deus do céu! A gente tem que ir pra falar, velho. O que é isso aí, Vadinho? Eu tô na metade da minha mãe. É o quê, velho? Por que, velho? O que é que vai ficar, velho? Isso aqui é injustiça, viu? Eu vou pra cá, velho! Ai, tinha que ir pra cá, velho. Nunca mais. Sai! Ei! Ei! É o quê, velho? É o quê, velho? É o quê, negão? Isso é preconceito, viu? Isso aí é intolerância aromática, velho! Você não veio acima de mim, não, viu? Mas, pelo amor de Deus, negão, um embolotado, uma catinga de bode dessa, velho. Não tá fedendo isso tudo, não. Não vai, Sir Cleiton. E também por que ninguém reclama do cheiro da marginal, que é pôde? Ó, velho, a marginal é igual mulher bonita com desodorante vencido. O visual faz você esquecer o resto. É verdade, ó, tu olha pro prédio e fala, ô, prédio é pôde de lindo, viu, meu irmão? Bora-se embora, macho, bora o campeão, velho. É sempre pôde mesmo. E aí, macho, cai um espetinho, hein? Hum, quais opções? Sim ou não. Quais tipos de espetinho você tem aí? Ah, eu só não tenho esse, esse e esse. Ah, só tem salsichão. Exatamente, vai. Me dá um. Ó, tem um cabelo aqui. Ah, deve ser do último cliente. Vou ajudar pra ele que eu devo pegar coisa que é dos outros. Detesto. É visto. Lugar grande, macho. Olha esse jeito pra vender sushi. Vamos ver se a gente arruma um empregozinho aqui embaixo. Tem que se girar. Olha aqui o rapaz. Tem que se girar. Ô, ô, Naruto, amigo, por favor. Fala, macho. Oi, aí, Cleis. Quem é, macho? É meu de Dona Ana, macho. É vadio e Cleis, é? É, manjo. É pequeno, manjo. Todo lugar quente, o resto, as vezes, os amigos da gente já tivam sem medos, né? Irmão, ei, nós estamos procurando, sabe o que é? É, emprego. Não tem uma vaga de emprego aí pra nós, não? Tu aí, não? Tem não, tu? Tem não, tu? Você tem curso? O negócio aqui é difícil, né? O curso pra quê, homo? Vai, vai, vai. Tu sabe fazer o quê? Panelada, buchada, rabada, costela de porco, de bode. Não tô te falando que o negócio é difícil, rapaz. Aqui, ó. Cadê o resto? Tá pronto. Ai, tá pronto? Tu disse que era difícil, macho. Deu três cortes no peixe, já tá pronto. Ah, tu tá aí com conversa e não quer arrumar emprego pra gente, mano. Pelo amor de Deus, meu. Quer, não fala, macho. Ei. Eu vou te ser falando, viu, na tua mãe, viu? Ai, meu Deus do céu, macho. Conta, né, papai? Mas como é que pode? Uma cor tão ruim como conta. Ainda tem fila pra gente pegar. Ô, velho, vou dizer uma coisa. Tem uma coisa que funciona muito aqui na cidade grande, viu? Filas. Sério? Por quê? Olha aquela mulher ali, tá vendo, velho? Uhum. O que é que tem ela? Foi promovida. Por quê? Porque ela é do tipo de pessoa que pensa fora da casinha. Mas tá me dando é vacila aqui, macho. Vamos pra essa fila aqui. Não tem ninguém aqui, ó. Bora. Vem, vem. Vem ligeiro, vem. Posso saber o que os senhores estão fazendo nessa fila? O que é que a gente tá fazendo nessa fila? Que nome tem ali em cima na placa? Preferencial. Então, preferencial. E a gente prefere ficar nessa fila. Preferimos. Respeite as preferências, senhora. E aí, ó. O solinho vai adorar. Pode passar isso aí. Ai, que lindo esse, vó. Não. Encarnado? Encarnado é cor de quenga, não. Esse aqui, mas nem pensava. Ai, esse aqui tá ótimo. Vai valorizar as tetinhas. É, então, passa aí. Esse aqui não, ó. Vai ficar com a barata de peito, vó. Ah, então, devolve. Eu não quero, não, vó. Eu acho que a senhora tá equivocada, porque aqui é uma loja pra animais, viu? É a porca da minha vó. Não fala assim dela. Ai, mas a minha porquinha xolinha, linda, que eu adoro, que eu amo. Mas ele mede na senhora? É porque ela vive com a xolinha embaixo do braço, ó. Aí dá pra medir certinho, ó. De um bico a outro. Xolinha, xolinha, xolinha. Lucas? Lucas? Cafeteria que chama pelo nome. Lucas! Se é pra ver o nome feio do povo, eu conheço a senhora. Ah, mentiu. Aqui já mentiu, entendeu? Porque não existe Luca com mais de 30 anos, isso não existe. Aí chama Dermalda, Epaminonda, sei lá. Whindersson? Outro nome feio. Whindersson? Ou se eu não saia nem de casa. Que lindo, é? Eita, disse. Não, mas não é. É, não. Rony Clayson! Aqui é o meu, viu? Rony Clayson! Ah, vai com Deus lá atrás. Me dá isso. Fala embaixo, rapaz. Queimar meu filme, acabei de ficar em São Paulo, cara. Meu Deus do céu. Fala aí, gente. Olha aí, velho. Ixi. Rapaz, vou dizer uma coisa pra ti, viu? Olha, macho. Isso aqui parece uma procissão, rapaz, de gente de advogado. É, não, macho. Cheio de gente importante. Deve estar tendo é um enterro aí, mano. Que enterro, velho? O pessoal aqui em São Paulo, eles vão pro enterro é assim, macho. Não, eu nunca ia pro enterro aqui em São Paulo, viu? Mas por quê? Tem medo, né? Eu não tenho palidó. Tem medo, velho. Devagar, velho. Pelo amor de Deus, você tá na rua. Tem a morte. Tem a morte. Você tá na rua, velho. Opa, posso falar com vocês um minutinho? Tá falando, né, colega? Vocês têm plano de saúde? É. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? A gente tem plano de mudar de vida, né? Mas você tá com resenha com a nossa cara? Não, não. E o endocrinologista? A gente nunca sabe, né? Fazer uma dieta, é sempre bom, né? Cadê me segura que esse viado tá me chamando de gol. Você tá doido, velho? Te chamar o Wellington de gol, você tá comendo porco? É, cara, esse seu convênio, plano de saúde aí. Não tem médico de ouvido, não? Tem tudo, é completo. Mas você vai precisar. Marque uma consulta. Por quê? Você não ouviu a gente falar, não? A gente não quer, Josh! Mas tanto meu abuso... Ô Wellington, vem cá, Wellington. Opa!